E a polícia militar apreendeu quase 900 pinos de cocaína em um salão de beleza no bairro São Cristóvão, Itaubim. A dona do estabelecimento e mais dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. O tenente Danilo Guedes participou da ocorrência e traz mais detalhes. No local os militares constataram que se tratava de um salão de beleza. No momento de chegada da equipe policial esses indivíduos suspeitos teriam evadido para dentro do imóvel. Nesse momento a equipe efetou o cerco do local tendo sido localizado um menor nos fundos da residência que tentou jogar uma sacola aos fundos de uma residência vizinha. Em vistoria ao conteúdo da embalagem, após acesso a essa residência, os militares conseguiram localizar 450 pinos de substância semelhante a cocaína. E também após vistoria ao imóvel, os militares ainda localizaram 420 pinos da mesma substância em cima de um sofá e da residência. Passa ao exposto, os militares efetuaram a prisão da proprietária do imóvel, que também possui um marido, que ele cumpre pena no presídio de Itaubim por tráfico de drogas. A prisão também de outros dois homens e do menor de idade, sendo conduzidos até a delegacia de polícia civil.